Olá, pessoal do Lulove Brasil! Hoje eu vou mostrar como fazer uma aranha. Essa aranha pode ser um pingente, né? Esse vermelho ficou muito bonito. Ou pode ser uma pulseira. Pra isso, a gente precisa fazer seis ou sete aranhas, né? Na sequência, pra dar uma pulseira. Vai depender do tamanho do seu pulso. E é mais simples do que parece. Então, vamos começar. Pra isso, a gente vai precisar de elásticos brancos e pretos e duas agulhas. Que podem ser de metal, ou de plástico, ou mesmo duas agulhas de crochê. Então, nós vamos começar pegando um elástico branco. Vamos começar com o elástico branco. Colocamos na agulha e damos uma volta. Fazendo um laço, assim. Agora, com outro elástico branco, nós vamos colocá-lo na ponta da agulha. Esticar e vamos transferir o nozinho que a gente fez pro meio desse elástico branco. E vamos fechar. Vamos colocar a outra ponta desse elástico também na agulha. Ó, ficando desse jeito. Agora, nós vamos pegar o lacinho e vamos colocar de volta na agulha. Segurando os dois elásticos com o dedo indicador, ó. Desse jeito. Agora, a gente vai pegar mais um elástico branco, vai transferir o nozinho, ó. Essas duas, esses dois anéis brancos pra cima do elástico e fechar. Agora, a gente tem quatro anéis na agulha. E o corpo da nossa aranha, a gente vai colocar bem no centro desses elásticos aqui, ó. Vai ficar dois elásticos pra cada lado e o corpo da aranha vai vir aqui. Então, agora a gente vai deixar de lado essa parte. Por isso que eu falei que a gente precisa de duas agulhas, ó. Agora, a gente vai fazer o corpo da aranha nessa outra agulha. Pra isso, a gente vai precisar de um elástico preto. A gente vai colocar ele na agulha e dar duas voltas, ó. Uma, duas. Desse jeito. Vai ficar três anéis na agulha. E agora, a gente vai pegar quatro elásticos pretos. Vamos colocar na ponta da agulha com cuidado pra que eles fiquem bem certinhos. Tá? Bem juntinhos e bem certinhos. Não podem ficar torcidos, tá? Agora, seguro firme. Estico e vou transferir os três anéis que a gente já tinha na agulha pro meio desses elásticos que estão esticados na ponta, ó. Assim. Baixa um pouquinho. Tomando cuidado pra não bagunçar os elásticos, né? E agora, a gente vai pegar aquela parte que a gente já tinha feito da outra agulha e vamos estar colocando as perninhas da nossa aranha no meio desses elásticos brancos. Então, eu vou tirar duas partes deles, ó. Metade do que tá na agulha eu vou tirar e vou ficar segurando, né? Assim. Assim. E vou colocar as perninhas da aranha na agulha, ó. Desse jeito. Agora, eu vou colocar os dois elásticos brancos, as duas partes, né? Na agulha. Assim, ó. Agora, eu vou tirar a agulha verde, ó. Eu vou abaixar os elásticos pretos, ó. Descer um pouquinho, né? Pra não soltar. E agora, a gente vai começar a trabalhar com o branco nas bordas. Então, eu vou pegar um elástico branco, vou colocar na ponta da agulha, né? Esticar. E agora, eu vou tirar dois elásticos brancos e mais um elástico preto. Vou escorregar pra cima daquele elástico branco da ponta da agulha. Ó. Dois elásticos brancos. Ops. Dois elásticos brancos, mais um elástico preto. Pronto. Agora, eu fecho. Eu coloco a outra ponta do elástico branco na agulha. Pronto. E dou uma acertadinha, né? Porque os elásticos não devem ficar retorcidos, tá? Assim. Outro elástico branco. Nós vamos repetir esse procedimento por quatro vezes, tá? Nós vamos transferir todas as perninhas pretas pra lateral. Então, coloco esse elástico branco na ponta. Vou transferir pra ele dois elásticos brancos e um preto. E vou fechar. Vou colocar a outra ponta também na agulha. Repetindo. Outro elástico branco na ponta da agulha. Estica. E passa por dentro, tirando dois brancos e um preto. Fecha. Mais uma vez, nós vamos pegar um elástico branco. Colocar na ponta da agulha, esticar e passar pra cima dele. Dois elásticos brancos e um preto. O último desse lado. Aí, fecho colocando a outra perna do elástico na agulha. Agora, a gente tem quatro elásticos brancos na agulha, né? E a gente vai virar. Eu vou tirar da agulha e vou colocar na posição contrária. Tá? Aí, a gente vai fazer o outro lado, ó. A gente vai colocar a... Vamos tirar esse elástico branco, os dois, né? E vamos colocar... No dedo, né? Pra não soltar. Aí, eu vou colocar as outras perninhas da aranha na agulha. Cuidado pra colocar todos e na mesma sequência, na mesma ordem que foram colocadas do outro lado. Elas não podem torcer. Aí, coloco de volta os dois elásticos brancos. E vamos fazer a borda branca. Começando com um elástico branco na ponta da agulha. Estica. Transfere dois elásticos brancos e um preto. Fecha. Agora, a gente repete, que a gente vai repetir quatro vezes, né? Ó, um elástico branco na ponta. Transfere dois elásticos brancos e um preto. Fecha. Ó, não pode torcer. Não pode inverter a posição dos elásticos. Tem que ficar sempre certinho. Senão, não vai ficar parecendo uma aranha. Mais um elástico branco. Na ponta da agulha. Estica. Transfere dois brancos e um preto. Fecha. Mais um elástico branco. Transfere dois brancos e o último preto. E fecha. E voilá. Tá pronta a nossa primeira aranha. Agora, a gente vai deixar essa parte de lado e vai fazer mais outra aranha. Porque a gente precisa de seis ou sete pra fazer uma pulseira. Então, deixo essa de lado. Pego a outra agulha. E vamos... Ó, com cuidado pra não soltar, né? E vamos continuar. Pego um elástico preto. Coloco na agulha. Dou uma, duas voltas. Aí, eu fiquei com três anéis. Vou pegar quatro elásticos pretos. Vou colocá-los bem certinhos. Sem torcer. E não... Mantendo a ordem certinha, né? Seguro firme. E vou transferir a barriga da nossa aranha. Para o meio dos elásticos pretos. Ó, o jeito mais fácil é esticar mesmo esse elástico, ó. E jogar ele pra cima dos outros elásticos, ó. Agora, desço um pouquinho. Jogo mais para o meio dos elásticos, né? Os nossos nós. Agora, nós vamos encaixar essa aranha, né? Essas perninhas. Na outra agulha. Tiro os dois primeiros elásticos brancos. Coloco num dedo. Coloco os elásticos pretos. E devolvo os brancos pra lá. Com cuidado de não torcer. Agora, eu vou tirar a agulha verde. Vou abaixar um pouco os elásticos pretos. E vou começar a fazer a nossa borda branca. Vou colocar um elástico branco na ponta da agulha. Esticar e passar sobre ele dois brancos e um preto. E fechar. Colocando a outra ponta desse elástico na agulha. Outro elástico branco. Coloca na ponta, estica. Coloca, transfere dois brancos e um preto. Pronto. Outro elástico branco. Estica. Fecha. Transfere dois brancos e um preto. Fecha. Mais outro elástico branco. Estica na ponta da agulha. E transfere dois elásticos brancos e o último preto. Fecha. E aí, a gente tem... Um lado pronto. Nós vamos tirar da agulha e colocá-la no outro lado, ó. Nós vamos inverter a posição dos elásticos. Pronto. E agora, a gente vai fazer... Continuar, né? A borda branca desse outro lado. Pra isso, eu vou tirar... Os dois brancos. Vou colocar no meu dedo. Mais pro meio. Vou encaixar os elásticos pretos na agulha. Sempre com cuidado pra não soltarem e não saírem da ordem. Tá? Então... Um... Dois... Três... Quatro. Pronto. Na ordem certinha. Sem torcer. E agora, coloco os elásticos brancos de volta na agulha. E é continuar fazendo a borda branca. Mais um elástico branco na ponta da agulha. Estica. Vira e passa no meio de dois brancos e um preto. Puxa. Puxa. Fecha. Colocando a outra ponta do elástico também na agulha. Mesma coisa. Dois brancos. Um preto. Fecha. Mais uma vez. Passa no meio de dois brancos e um preto. Fecha. E o último. Coloca na ponta da agulha. Passa no meio dos dois brancos e do último preto. Fechou. E é isso. Temos duas aranhas prontas. Agora, é continuar. Sempre a mesma coisa. Passa no meio dos brancos e do último preto. Passa no meio dos brancos e do último preto. Passa no meio dos brancos e do último preto. Passa no meio dos brancos e do último preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando você tiver já seis ou sete aranhas prontas Terminadas as seis aranhas necessárias pra minha pulseira Eu vou pegar um elástico branco Vou colocar na ponta da agulha, vou transferir todos os quatro elásticos pra cima desse elástico e fechar Ó, agora é transferir esses dois elásticos pro meu dedo e passar pra um clips Ó Coloquei o clips Vou pegar a outra ponta, aquele primeiro nozinho que a gente fez Vou passar pro meu dedo pra ficar mais fácil esticar e colocar outro clips Aí é só dar uma acertada nas nossas aranhas, né? Deixar as perninhas do mesmo tamanho, dos dois lados Espero que vocês tenham gostado Curtam e escrevam os seus comentários E não se esqueçam de se inscrever no canal Assim vocês serão avisados dos nossos novos projetos Obrigada por assistir e até a próxima Obrigada